10 segundos. 9 segundos. Tá aí, tá aí na sua frente, tá na sua frente. Boa! O cara vai chorar, tá? O cara vai chorar, o cara vai chorar. Nossa, ele vai chorar no nível, mano. Ele vai chorar no nível, cara. Dá um drop aí. Dá um drop aí, o colabrezinho, faz um drop aí pra mim. Ele vai chorar no nível, cara. Alguém vem pra lá, chiquinho, alguém sobe pra lá. Sacanagem, velho. Sacanagem, ontem eu tava pegando 120 FPS. Limpa cal, limpa cal. Limpa cal. Nossa, ontem eu tava pegando 120 FPS, velho. Marca aqui, ó. Ô, tô bem, marcando alto, tô bem, marca na casinha lá. Peguei um P2. Morri em P2, peguei outro. Peguei dois, morri. Tô indo, tô indo, velho. Voltei agora. Calma, calma. Tem casa, tem casa, tem casa. Vamos lá. O cara deve estar acionando pra B. Vai pra B1, pelo menos. Ah, rushou em mim, viado. Na hora que eu ia fui pra B, velho. É o mesmo cara, mesmo mongol que nós tava ganhando. É o carro. Nossa, mesmo assim, se eu mudei lá ontem, não tá frito. Fica aí, Calabria. Fechou. Acho que ele retornou pro B, velho. Virou. Tem lá no B, marcando. Virou, tem B, tem B, relaxa, tem B. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, ó. Tem B. Tá tudo no B. Tudo no B. Os dois também. Deixa só o P-riper no poste. Os dois também. Os dois também. O P2 de novo. Viu, dá um mobile mesmo? Cara comigo? Ah, velho. Um tiro, mano. Maldito. Um tiro no meio lá. Mano, eu não faço ideia dos nomes, velho. Vou ficar olhando aqui, perdão. Ligado, né? Tá ligado, né? Peguei três. Sem piso. P2, entrou o P2. Peguei quatro? Ah, não peguei não, viado. Menos oitenta nele a porra. Ah, mano, você tá zoando o que aconteceu isso não. Ah, velho. Ah, velho. Peguei a arma dele. Peguei a arma dele. Peguei o que o cara achou, mano. O cara achou, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu não ouvir aqui, velho. Aí voltou. Caralho. Peguei a arma aí, ó. Avançou. Boa, viado. Amassou o calabrezinho. Calabrezinho. Sacada. Eu vou B agora. Eu tô B. Eu tô A de novo. Ixi, velho, tá triste o meu jogo aqui, velho. Meu gaming tá triste. Triste, triste, triste. HMI. Muitos espaços na B. Clássico? Não. Meio falso. E ligação pro meio. Vou jogar flash no quadrado. Não vou jogar flash no quadrado. Joga aí. Nossa, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Tá aí. Bem no só reto e calabrezinho. Bem no só milho. Tá aí. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Poxa. 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 Nossa, eu acertei um tirando o cara. Deixei o outro lá atrás de 50 de vida, velho. Onde eu tô com o prado, velho? Boa, calabrezinho. Em cima, calabrezinho. No seu direito. Boa, moleque. Amassou, XL. Correu. O parrotou bem. Esse parrotou alto. Ah, mano. Eu achei que tavam os dois na rua, mano. Foi mal. Ele fica dentro da prisão, velho. O tempo é nosso. Ele vai entrar agachado, XL. Acho que ele virou, velho, será? Virou, virou. Não dei nem dano, nem um dano nele. Calma aí, deixa ele ouvir, deixa ele ouvir. Porra. Ai, será, velho. Tenta correr menos, galera. Abre menos aí, velho. Tá bom, valeu. É o pior que eu nem abri o outro que o Xion em mim ali no corredor. Pois é. Quando eu morrer, viado, limpa a calma para os caras que conseguiam vir. Não tô ouvindo nada na B. Acho que é A. Olha os pôs. Um rotaciona, um rotaciona, um fica B. Um fica dentro do bombe B. Avançou tudo A, mas B fica um B. Vem um, galera, vem um. Eu tô B, eu tô B, eu tô B. Tô cego. Pega a costa, a costa, 48. Boa. Ah, bota, esse cara que tava em casa, gente. Tá mais, boa, boa. Tá em você, Calabreso. MF. Pega a arma dele, pega a arma dele. O outro tá plantando lá. Pô, o cara que tava ali tá comigo. Não fique embaixo do bombe junto comigo, mano. Eu ralfei dois caras ali embaixo do bombe. De P3. Ele vai abrir por passo. Tô com a arma dele. Não fica mais você. É com a smoke, vai. Tô mais você. Tá com a smoke, vai. Tá embaixo do bombe. Ah, velho, tá bugando essa merda. Ih, bugou o mouse, cara. Guarda a arma, guarda a arma, guarda a arma. Dá pra lá, cara. Vou tomar no cu. Era mais negócio que eu guardar do arma. É, mano, em um lado eu ficava por causa disso, velho. É, mais em um lado eu ficava por causa disso, velho. Tem que tomar no cu. Vai. Triste. Tô sem desarme, mano, sem desarme. É, é, ó. Tô, tô, ó. Eu tenho certeza que é, ó. Fechou. Tem. Tem. Boa. Ah, eu tomei costa. Peguei costa. Avança, Lipe, avança, Lipe. Dá pra avançar aí, velho. Tá que ia ganhando o pé de um. Vai agachado, Lipe. Vai agachado, Lipe. Isso. Boa, Lipe. Já matou, Tô. Boa, Lipe, caralho. Pega cá. O outro, tu vai... Fica dentro da janelinha aí, ó. Isso. Não, sai daí, sai daí. Só se agacha aí e marca o Bomber. Ah, confio em tu, já. Vamo, rapaziada, caralho. Vamo, rapaziada, caralho. Tá a TR, tá a TR. Vou ao B e vou tentar pegar uns varados ali no... Vou ao B também. Smokey piso lá. Vixi, então vou ficar lá. Sem ver que tem 3B e ninguém vai olhar a rua aí, não, hein? Pelo amor de Deus, né? O cara tá a B. Boa e tá a B, é B. Um tiro, cara. Que bom. Peguei um... Peguei um e o outro tá ralfado. Peguei o outro. Ai, tomei de 12 cagada, tomei de 12 cagada, meu ovo. Boa, Calabrezinho. Caralho, vaga. Boa, vaga, porra. Eu tenho uma mecânica na escada. E aí, ó, você ia pegar um ali, ó. Boa, rapaziada, vamo, caralho. O bombe tá comigo, o bombe tá comigo. Lá vem um pouco, tem menos lá vai. Tá CT. Tá CT. CT não, TR. Tá a base deles. O bombe, vocês sabem onde tá o bombe? Ele vai. Ele vai, ele vai lá. A bomba. O celular aqui é muito bom, velho. P1, palácio. P1, palácio. P1, palácio. Boa! Valeu, Calabrezinho. Esse desgraçado cagou um capa em mim, viado. HS, capa não. Vou jogar HS e mais uma só, rapaziada. Capa é Free Fire, né, fi? É. Ah, mas cagou o capa, é capa, mano. Ah, eu sei o que que tá bugando o meu emulador, mano. Já sei. É o scroll, scroll. Tá bem pertão de troca de arma, sabia. Vai esse scroll aqui depois. Ih, tudo ar, tudo ar, tudo ar, tudo ar, tudo ar, tudo ar, tudo ar. Ô, dá pézinho meio, dá pézinho meio rápido aqui, quem tá aqui, ó. Tem que ficar jogando o final de lá? Ô, Felipe, vem cá, Felipe. Vem cá, Felipe, vem. Seis horas eu vou jogar Xbox, viado, que vai ter campeonato aqui pra mim. Fechou? Vou no outro, rapaz. Campeonato de quê? É, D5, viado, GTA de Xbox. JTG? JTG? Não entendo, viado. Tem B, 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 tem B? Bombe tá B, bombe tá B. B, tem B, tem B, tem B, tem B, tem B, tem B. BMF. Meio 58 Meio também Meio Se o Labrezinho conseguisse fazer a play da varandinha lá pra pegar a escada Não dá tempo que o Labrezinho fazia a play da varanda? O bombe O bombe O cara que ta prisão, olha as costas, pode ficar de boa Se ele avançar aqui no bombe eu te aviso Puxou Calabrezinho, pra correr eu vou pular, isso, boa moleque Calabrezinho tava sozinho Tava sozinho o Calabrezinho Que isso, cara Com ele, pode ir lá Eu acho que vai vir Acho que vem meio, acho que vem meio Pulou, pulou Aqui Valeu, acho que o Calabrezinho amassou, valeu rapaziada Tamo amassando, Timão O outro tava parado, na hora que ele virou pro lado eu dei um tapa nele que ele deu três cambalota Eu vou tacar um H e meio e vou lançar pelo MF O que? Eu vou tacar um H e meio É seis horas só Cusão Cusão Não dá, velho Peguei um Ai, morri por outro Peguei piso Em cima aí, Felipe Vamo Vamo Boa, já era, tá em cima Agora pulei, pulei Pulei, bombou, bomba, bomba, bomba Coloquei, foda-se, foda-se, foda-se Cusão, vou ligar aqui pra você, Geek, agora que eu vi que é 5,50 Cê é nóia mesmo, hein, Felipe 5,50 Não, agora não sei que horas fica dragado, também tô no standoff Eu vou ver no outro celular aí agora Tô jogando standoff no meu celular novo Aqui, aqui Aqui, aqui Ô, peguei o bom sem querer, velho Hã? Comprei duas erradas, mano Certo? Tô cego Mentira Fiquei cego aqui na mentira Carada Meio que tem, eu achei Meio que tem Eu tô com um cara aqui no piso Ah, eu vou ver Se ele não der, eu cobro aí E já mando pro pai dele, o pai dele paga, tá ligado? Se eu falar assim, ó, o Pedro tá tirando para o cara do carregador Ô, bora bem, bora bem, bora bem Ele tá numa rotada aqui nessa caixa Comigo Não, mas o pai dele manda aí, o pai dele tem dinheiro pra caralho Um, um tiro Tô cego, tô cego Ô, bomb, planta bomb Ô, bomb, planta bomb Bom 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 Boa gigito Carada Bolsonaro Ela tava na eca, velho Que a popularidade está focada meio Eu vou tocar em meio Eu vou no meio, independente do que vocês forem Toma a bomba aí Vou smogar B, não sei se vocês vão ver Peguei, né, mano, top Boa E o bomb? A bomba tá ali no meio Ele tá no piso, tem cara aqui no piso Tem cara marcando o piso da A Ouvi o barulho B, B, B tem, B tem, B tem, B tem B tem, B tem Vou pegar a marcação do piso da A Vou avançar B Tô roxando o piso da A CT Vou jogar flash bomb B, tomei, tomei Tô com bomb Vou passar B, bora B, bora B Dá pra vocês e o outro tá assistendo Tem um CT só Tem um CT e um dentro do bomb Tô bem, tô bem Quê? A gente tem que fazer esse aqui, tá entendendo? Boa Felipe humilhou, cara Gente, exada Aqui! Ah! Tô puxando o paco, mano, pra desbugar Ele cagou Quase que o... Vai, rapaz, mas é o pai mesmo Não quero que não cobre Por isso que eu tô falando Mas faço correr atrás Se eu me correr atrás de 70 Eu já corro atrás demais, rapaz Não vou ir pra fazer 70 real Alguém com um bagalho no meio comigo Beleza Já entrou, já, né? Vou invadir Boa 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 Basa, base CT Quem encosta aí, mano? Eita Morri, véi AAAAAASA Nossa, biado Foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Oh, erro meu ali, erro meu ali Tá CT, acho que vai vir ver por aí Deixa eu jogar Acho que ele vai marcar a bomba Vai pela esquerda Um pezinho Olha aquele cante ali da esquerda também Pra você não ter ninguém Fala meu chapa Mas Gui, é isso que você não entendeu Eu vou pagar a caminhada Eu não quero contemplar ele pra... Calma meu chapa Sai daí, sai daí, sai daí 10 segundos 9 segundos Tá aí, tá aí na sua frente Boa O cara vai chorar O cara vai chorar O cara vai chorar Nossa, ele vai chorar no nível Ele vai chorar no nível Dá um drop aí Faz um drop aí pra mim Ele vai chorar no nível O cara vai chorar no nível O cara vai chorar no nível Tem... 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 Escuro Nossa Passou um cara no meio Mano Confiei Quem tava no meio eu confiei lá Foi mal Ó Ó... Primeira... Primeira partida do dia, mãe Coelho Tô... Corrível Esse cara tá miado É brincadeira Esse cara tá miado É brincadeira Boa Jogô Jogô Jogô